Vamos à lista, então, dos melhores do ano Por enquanto Quem é o seu quinto colocado, Gabriel? Cara, o meu quinto colocado é o Hamilton Eu quase tirei ele do top 5 Porque eu acho que ele tem cometido erros em demasia Mas ainda vou deixar ele na quinta colocação Porque a gente não pode tirar Eu, pelo menos, não posso tirar dessa lista O cara que já venceu três corridas Então eu acho que ele tem cometido uns erros Mas ele ainda tem três vitórias na temporada E está mantendo a Mercedes viva Então está em quinto Evelyn? Eu vou discordar do Gá agora Mas o meu quinto é o Pierre Gasly A gente está fazendo uma grande temporada Puxando a AlphaTauri Deixando a AlphaTauri melhor do que ela é Então, assim, muito boa a temporada Eu estava em dúvida aí entre ele E o que vem depois dele Mas é por muito pouco mesmo Você é um pouquinho, talvez, criticado Porque é uma surpresa o meu quinto lugar Tonhão É Tonhão de Ovinazzi E está em sétimo aqui Está justo Está em boa, está numa boa colocação Quem é o seu quarto, Gabriel? Perdão, desculpe O meu quarto é o Carlos Sainz Foi o piloto que conquistou um pódio Para a Ferrari até agora na temporada É o piloto que cuida melhor dos pneus Então, ainda que ele tenha uma Tenha que melhorar em classificação O ritmo de corrida dele é espetacular Eu, sinceramente, acho que talvez Nem o próprio Sainz esperasse Que ele fosse chegar a essa altura do campeonato Em que dá para dizer O ritmo de corrida do Sainz é melhor Que o ritmo de corrida do Leclerc E a gente está falando de um cara que acabou de chegar na Ferrari Com um companheiro que é fenômeno O Leclerc é um baita piloto E o ritmo de corrida do Sainz já é melhor que o dele Então, para mim, o Sainz é o quarto piloto da temporada Para você, Evelyn? Eu também Também é o Carlos Sainz Pelo pódio Mas, principalmente, por ele ter se adaptado muito rápido à Ferrari Muito rápido mesmo E essa última corrida foi espetacular dele Isso que o Gato falou tem muita razão Ele tem um baita ritmo de corrida Ele cometeu, sim, alguns erros Como lá em Imola Ou em Baku e tudo mais Mas ele está andando mais do que o Leclerc Então, assim E ele está A adaptação dele é fenomenal Então, assim Para mim, tem o pódio e tudo É o quarto O meu quarto é o Gasly, nesse caso Depois o Jojo Sobe uma posição Só para agora o Rodrigo Berton Que está em sintonia com o que estamos falando no programa Ele pode voltar Nesse momento Volta Ele está pedindo um pouco de tempo Daqui a pouco ele volta Ele está aqui embaixo fazendo assim Ah, eu não vi Desculpa Então não vai voltar no programa Não quero também Que isso, Vi Não, não quero Não quero mais brincar A bola é nossa E eu divido com quem eu quiser Terceiro lugar Para Gabriel Curtir Para mim o Gasly está em terceiro Até agora Eu acho que a temporada do Gasly Ela é praticamente perfeita Ela não é perfeita Por causa daquele Daquele incidente na largada Na primeira corrida com o Ricardo Para mim foi o único erro Que o Gasly cometeu no ano Até agora Acho que ele acostumou a gente A ver a AlphaTauri Como a Ev disse Numa posição que não é dela A gente vê que Ele com certeza Ele é o troféu Noé O cara que mais carrega Animais Toda corrida A AlphaTauri Joga o Gasly Pelo menos uma posição Para trás Nos pitstops Ou porque o pitstop é lento Ou porque a estratégia é errada Ele está muito rápido Ele já conquistou mais um pódio Então ele já é um piloto Com certeza o melhor piloto Que a AlphaTauri já teve Também juntando os tempos De Toro Rosso Porque Três dos cinco pódios Da equipe foram com ele E eu acho que sinceramente Ele está nessa altura Do campeonato Brigando com o Ricardo Com o Sainz Com o Leclerc Com o carro inferior É muito grande Evelyn O Hamilton Acho que o Hamilton Ele está numa temporada Muito estranha Depois de tudo Que ele fez Até o ano passado É uma temporada Meio Oscilante Ele teve Sabe Aquele desempenho De Mônaco O que foi aquilo E essas Últimas corridas Também A facilidade Com que O Versapim A facilidade Com que o Versapim Passa ele Na França Aquele erro Em Baku Então assim Está muito esquisito E ainda jogando Muito Reclamando demais Para as coisas Tem alguma coisa Errada ali Mas mesmo assim Ele venceu Ele está conseguindo Manter a Mercedes Ainda No páreo E tudo mais Então É a terceira colocação O meu também É do Hamilton Só para saber Se o nosso Digão Pode voltar Ou não Vai fazer Sinalzinho Está voltando Estava resolvendo Um problema Técnico Da plataforma Só fala Para mim Então Quem é o seu Quinto Quarto E terceiro Na ordem Quinto Quarto Dos melhores Olha O Brasil Marcou gol Vai Brasil Dá um show Mete a bola Na rede Mata minha sede De gol Mais um Mais um Agora que eu entendi A pergunta Eu refiz aqui O Brasil Que pergunta Entendi o top Quais são os cinco Melhores pilotos Da Fórmula 1 Ô Bertão Você conhece a gente? Você lembra Quem que eu sou? Quem é a moça Que está aqui Quem é o rapaz Bonito Que está aqui? Pedro Juliana É, Gabriel Só para dizer Se você não está Em Nárnia Junto com o Marum Que fez Aquele papelão De ontem No negócio Gasly Hamilton E Sainz Gasly Hamilton E Sainz Isso Certo Esses são pilotos De Fórmula 1 Você lembra? É Pato Howard Só para saber Se você está bem E Oliver Thurvey Muito Thurvey E o Will Stevens Will Stevens Um beijo para ele Que acompanha o nosso programa E sempre que eu mando um beijo Eu lembro dela Leila Lopes Gabriel Quem é o segundo? Lando Norris Até com dor no coração De não colocar ele em primeiro Mas A temporada do Verstappen É assombrosa Então O Norris Por mais que também Esteja com uma temporada Praticamente perfeita Acho que o único porém É o GP da Espanha Que ele ficou atrás do Ricardo De resto O cara teve top 5 Em todas as provas Ele está A meta da McLaren É basicamente Ser quinto lugar sempre E o Norris está entregando Sempre isso Ou até mais Brilhante até agora Brilhante É disparada A melhor temporada Da vida dele Ele está guiando Num nível que não é nem perto Do que ele guiava Nos últimos anos Muito bem Segundo colocado aqui E o seu, Evelyn? Também Também Lando Norris Eu só colocaria mesmo A corrida da Espanha Como, né Que não deu nada certo Para ele lá Mas mesmo assim Até no final Ele estava sendo Bem combativo E é o cara que mais O piloto que pontuou Em todas as corridas Pódio Não tem que Ontem encarou os caras Ali Foi bravo ali É isso Ele está Numa baita temporada O Lando Norris Verstappen ou Norris? O seu segundo Bertão É Norris Queria que fosse o Verstappen Queria que o Norris fosse o melhor Mas não dá Para tirar O primeiro colocação Do Verstappen ainda É isso